Oi gente, bora para mais um arrume-se comigo aqui neste canal, vou fazer com vocês aí uma maquiagenzinha bem rapidinha só pra melhorar essa cara de sono, tá? Pra um almocinho aí em família, comecei limpando minha pele com a água micelar da Garnier Eu gostei bastante desse produto, limpa bem, não deixa a pele pegajosa, sabe? Não precisa enxaguar depois, gostei muito Agora eu vou pegar o meu mais novo amor, BT Oil, da linha Cherry Blossom da Bruna Tavares Uma gotinha de cada lado, eu inclusive liberei aqui recentemente pra vocês no canal uma comparação entre ele e o olhinho da Nath Capelo, tá? O Beauty Oil, gente, esse produto, ele é surreal de bom Vocês não tem noção da diferença que faz na minha pele, no resultado da minha maquiagem Desde que eu coloquei olhinho na minha rotina, sabe? A pele fica outra, né? Você sabe, depois dos 30 aí, começa a aparecer umas ruguinhas, umas dobrinhas que a gente não gosta muito E o olhinho deixa essa região super, super hidratada Depois venho com o Lip Plump da Myka Beauty Também amo de paixão esse produto Mas lá na frente do vídeo eu até deixei uma comparação pra vocês do meu lábio, do antes e depois E eu passo bem na beiradinha, assim, do lábio Pra ele dar uma inchadinha, pegar uma corzinha, sabe? Fica top Agora eu vou vir com o corretivo da Natura Una A minha cor nesse corretivo é a Claro 20, tá? Pra quem se baseia aí nos meus tons pra comprar E eu amo, gente Esse corretivo é simplesmente um dos melhores Ele fica bem certinho no tom da minha pele Então eu consigo fazer a pele só com ele, sabe? E aí eu passo aí mais na região central do rosto mesmo E depois eu venho espalhando com a esponja E ele espalha muito fácil E eu sempre deixo a região dos olhos ali, ó, pra espalhar por último Eu gosto que o corretivo vai dando aquela encorpadinha, sabe? E aí eu sempre deixo ali na região da olheira por último Então eu aplico ali no nariz Só com o restinho que tá na esponja Na testa, da testa Eu dou até umas arrastadinhas, sabe? Pra aplicar ali por toda a testa Sem precisar de muito produto E aí por último eu começo a espalhar Na região da olheira mesmo Pro corretivo dar mais uma encorpada, sabe? E ficar com uma coberturinha maior Eu amo Testem aí, depois me contem Agora eu vou para o pó compacto da Dailo Se eu não me engano eu comprei na cor 3 E eu não vou usar pó solto nessa pele, tá? Eu fiz o restante da cobertura com pó compacto E esse pó compacto, ele é surreal de bom pra isso, tá? Tanto que ele tem muita cobertura Se você errar o seu tom Ele pode até mudar aí o tom da sua pele, tá? Se você for aplicar com esponjinha Como eu tô fazendo Eu vou pegando ele aí com a esponja E vou aumentando a camada de tom mesmo da pele Ele acrescenta uma corzinha, sabe? E ele é tão fino, tão fino Que você pode aplicar ele em maior quantidade Mesmo com esponja Que a pele não fica feia Gente, eu amei esse pó Principalmente pra usar assim, sabe? Tudo de bom Agora eu vou fazer a sobrancelha Minha sombra é a marronzinha Da quem diz perenice Eu comecei com ela Mas depois eu peguei um gelzinho, tá? Coloquei o óculos aí Porque a pessoa é cega, gente Respeita a míope, tá? São 6 graus Então pus o óculos aí Pra poder enxergar melhor O que eu tava fazendo E aí comecei a aplicar a sombra Só que eu achei que a sombrinha Não tava ficando do jeito que eu queria, sabe? Então eu peguei a pastinha de sobrancelhas Da Avon Power Stay Minha cor é a castanho avermelhado E aí eu terminei de aplicar com ela E lá no finalzinho É que eu vim com mais um pouquinho da sombra Gosto de fazer aí Essa misturinha de produtos, sabe? Minha sobrancelha, gente Depois que eu enruivei Tá uma coisa Não tô acertando tão bem assim os produtos Mas gosto bastante dessa misturinha E pra finalizar Eu vim com a máscara em color da Dapop A minha não tá mais tão boa Como antigamente Ela não tá segurando mais Por tantas horas os pelinhos pra cima Eu acho que de tanto eu usar Ela depois que a sobrancelha já tá pronta Ela vai mudando de cor, né? Porque vai ficando o produto da sobrancelha Indo pra dentro do pote Ela até tá com cor de sujo Aí eu acho que isso muda a formulação Vou fazer aí um contorninho agora Com essa palhetinha da Pink 21 Mas antes eu deixei um takezinho aí Pra mostrar pra vocês a diferença do meu lábio Com o Lip Plump da Myka Beauty Olha como ele dá uma inchadinha E ele aumenta Ele deixa bem vermelhinho O contorno da boca Tá vendo? Gente, esse produto é top, tá? Experimentem Peguei aí esse trinhozinho da Pink 21 Eu gosto muito do blush E do contorno dele O iluminador eu não gosto não Porque ele é bem branco, sabe? O fundo bem branco assim Bem prata Então não deu muito certo pra mim Mas o contorno e o blush São incríveis E essa palhetinha Ela é muito baratinha Eu amo Então fiz aí o contorninho E eu vou usar o blush da mesma palheta também Só mudei o pincel Taca-lhe blush, né gente? Taca-lhe blush nessa face Bora fazer aí um queimadinho de sol Pegar um tomzinho de saúde Pra ver se tira essa cara de sono que eu tava Se eu não fizer isso, gente Parece que eu tô dormindo ainda Nossa, faz toda a diferença pra mim E aí porque eu tava gravando Mas assim, na vida mesmo Eu faço isso em 10 minutos, tá? Muito rápido Agora vou pros olhos Resolvi usar essa palhetinha da Jasmine Pra fazer aquele esfumadinho de sempre, né? Que eu faço sempre Que é só dar uma escurecidinha na raiz dos cílios Eu pego esse pincelzinho de sobrancelha Que eu gosto pra fazer isso E eu dou acabamento com os dedos mesmo Tomo uma esfumadinha muito rápido Isso é só pra dar um voluminho ali no final dos cílios Tá? Misturei duas cores só pra não ficar muito preto Eu prefiro mais o tom marrom mesmo Sem segredo essa parte E aí eu resolvi pegar a palhetinha da Nina E colocar uma corazinha aí abaixo dos olhos Então misturei aqueles dois tonzinhos De um roxo e um lilás Bem bonita essas sombras Molhei o pincel, tá? Pra sombra pigmentar um pouquinho mais Pra ela grudar mais também Eu tava com aquela região ali super seca, né? Porque eu taquei pó E aí bem no finalzinho Eu resolvi dar uma puxadinha no esfumado Pra parecer um delineado Dei acabamento aí com o Curvex E bora pra máscara de cílios Fiz uma misturinha de duas que eu amo A laranjinha da Playboy E a da Nina Secrets Só pra... Porque essa da Nina Ela forma uma peliculazinha No cílio, sabe? Bem boa, assim Apesar dela ser uma máscara bem melequenta Mas eu gosto muito da junção dessas duas E a da Playboy Porque ela deixa meus cílios incríveis Eu amo essa máscara, né? Cês sabem E pra finalizar Eu peguei sombra lilás E passei na linha d'água Tô doida atrás de um lápis lilás, inclusive Se vocês souberem qual marca que tem Que seja fácil de encontrar Me indiquem aí E pra acabar mesmo O Gloss Sunset da Mariana Saad Como eu ia ficar em casa mesmo Não ia usar a máscara Então eu apliquei esse gloss Que ele é simplesmente Belíssimo O Gloss Bonito Viu, gente? Eu amo os Gloss da Mari Pra mim são incríveis Qualidade excelente Ele não fica peguento, sabe? Não fica babento na boca E aí Pra acabar Acabar mesmo Agora sim Vai acabar Eu peguei uma escovinha Pra poder tirar os gruminhos Da máscara de cílios Que fica ali no olho, tá, gente? Máscara de cílios Ele é um produto Que não foi feito pra grudar na pele Então depois que ele seca Ele solta muito fácil E aí sim Agora eu acabei, né? Bora soltar esse cabelo Soltar essa juba Dar uma arrumada Pôr o óculos Pra eu finalmente enxergar O que eu tava fazendo Porque eu não tava vendo nada E é isso, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um arrume-se comigo Bem rapidinho Se vocês gostarem Eu trago mais Não mostrei look Porque eu tava só com essa blusinha De oncinha mesmo E uma calça preta Uma calça pijama preta Que eu amo Meus lookinhos de sempre Conforto é tudo Na minha vida, né? E tô aí Com esse cabelo vermelho Curupira Que eu já não aguento mais Tô doida pra gravar pra vocês A transformação desse cabelo Que eu quero muito Dar uma escurecida nele Mais pro tom Que tá nas pontas Tá vendo? Gente, muito difícil Acertar o ruivo Ainda tá manchado Até hoje Já dei três Três colorações Se eu não me engano E a ponta continua mais escura Mas É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E fiquem com Deus